Eu queria até deixar já logo uma pergunta para você, Flávio. Você não teve outro além desse, mas acho que você já teve pelo menos na mão alguns outros. E vai ser bom esse nosso bate-papo, porque você já tem esse teu aí há bastante tempo e vai dar para a gente saber bem sobre tudo isso. Sobre a ferramenta que é mais barata e dura mais ou não dura mais. Então, para começar, eu já vou largar logo a pedrada para cima de você e quero que você me diga. O Multitool barato faz tudo que o Multitool mais caro faz? Não. Porque tem uma grande diferença. Não, ele não faz, tem certeza? Não faz. Não faz, velho. Não faz. Então, vai lá. Me diz aí qual é a diferença que tu faz. Levanta o seu aí. Levanta o seu aí. Vou botar do lado aqui. Eu vou mostrar uma grande diferença assim, do meu para o seu. Vou apontar uma grande diferença. Garantia. Garantia? Garantia. Mas esse aqui eu trouxe de fora, eu também não tenho garantia. Ah, mas você é moambeiro, não é culpa do equipamento. Eu também não tenho garantia nele. Vamos lá. Eu tive um pequeno problema nesse Multitool aqui. Como você pode ver, ele está em perfeito estado. Ah, não! Não está! Tem um mega parafuso, um transformer aí atrás. Então, o único parafuso que eu achei que tinha essa rosca exótica desse local, era esse parafuso aqui. Entendi. Então, o perdiz parafuso, não tem assistência técnica, não tem garantia. Assim ficará. Pois é. Aí, você acha então que não faz tudo que o mais caro faz? Não faz, porque a hora que ele te deixar na mão, ele simplesmente vai pro lixo. Mas aí, sabe o que eu falo? Ou você vai precisar do seu outro Multitool para arrumar ele. Não. Na verdade, eu acho o seguinte. O Multitool, a questão, na verdade, não é fazer exatamente do mesmo jeito. Mas se eles tiverem o mesmo setup, eu vou explicar e acho que tu vai concordar comigo. Se eles tiverem o mesmo setup, ou seja, o meu tem uma tesourinha e o teu tem uma tesourinha, não tem? Certo. Beleza. Eu tenho uma lâmina e o meu tem uma lâmina. Tem a lâmina serrilhada e tem a lâmina comum. Vamos lá. O teu nem que tenha só uma lâmina, mas não tem a lâmina? Nossa, esse aqui tem um monte de lâmina. Espera aí. Tem a lâmina normal e a lâmina, a serra, né? Aham. E a lâmina serrilhada. Tem a lâmina. E tem a lâmina lisa. Certo. Beleza. O teu tem aquela limazinha, lixinha? Ah, ganhou. Não tem. Não tem? Não tem. Mas digamos que ele tivesse. Tá. E aí aqui ele tem o alicate, propriamente dito. E o corte do alicate. Deixa eu fechar essa aqui, porque ela tá bem afiada, essas faquinhas do Multitool aqui. E tem o corta, o descasca-fio, né, aqui no meio. E ainda troca, né? Sim, sim. Então ele não faz tudo a mesma coisa? Ah. Esse é mais caro que é, mas ele, veja bem, ele faz tudo o que esse aqui faz? Esse aí tem, tem esse aqui, esse aqui, esse aqui, tem esse aqui. Tem, porque ele vem aqui com a parte dos bits, a gente esqueceu de mostrar, a parte dos bits. Ah, tem a parte dos bits, tá, beleza. E aí dá pra trocar também. Então faz, então faz. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Muita gente me pergunta e muita gente questiona quando a gente faz um vídeo, quando eu faço um vídeo mostrando o Surge. Aliás, eu já fiz uma penca de vídeo aí no canal com alguns Multitools da Lettman. E a galera comenta muito, ah, mas o Multitool caro, o barato faz tudo o que o caro faz. Realmente faz. Porém, a questão é, faz com a mesma capacidade? Acho que nesse sentido, sim. Com a mesma capacidade de carga que ele não vai fazer. Mas ele faz exatamente as mesmas coisas, levando em consideração que a pessoa tem que respeitar o limite de cada ferramenta. É, o meu tá aqui. Desde que lançou, ou seja, esse aqui, que é o Gansu G302B, desculpa que eu tô sem óculos. Ele é de 2000, final de 2017, começo de 2018 esse modelo. Uhum. Logo que saiu eu peguei. Tá aqui ainda. Tirando esse pequeno tumor que apareceu aqui nele. Uhum. Cara, ele tá perfeito e eu não sou um cara extremamente cuidadoso com ele. Até porque eu fico pensando, é, a hora que eu arregaçar com esse aqui eu pego um bacanudo, sabe? E eu não arregacei. É lógico que Multitool, no geral, a gente não vai usar o alicate do Multitool como usaria um alicatão bacana Tramontina do cabo de borracha amarelo. Sim, que esse seria até outro questionamento, outro ponto que eu ia chegar mais pra frente. Um deles, em geral, é outra pegada. Mas o que eu acho é o seguinte. Quando as pessoas comentam que, ah, ele faz a mesma coisa que o outro faz? Ele faz. Mas ele faz a mesma capacidade? Bom, eu já peguei o meu Makita contra esse aqui e o Makita deu uma sofrida, torceu. Algumas pecinhas pularam fora. Tem um review aí do Makita também. E aí é onde eu entro na seguinte questão. Não tem, é, porque eu acho uma ferramenta que custa... Esse daqui da última vez que eu vi estava saindo, acho que a 90 dólares. Ou seja, 900 reais. É, o Makita estava saindo a 80 reais, 60 reais, 70, depende de onde você encontra. Então não tem como, logicamente, pensando só do preço, o cara já pensa, pô, eles não podem fazer a mesma coisa no sentido de resistência. Então, a mesma resistência eles têm? Aí eu tenho que concordar que não.